A ONU lamentou que os aviões regulares da organização estejam a ser impedidos de aterrar na Líbia pelas forças linais ao Marshal Khalifaftar, alertando que a situação está a dificultar os esforços humanitários naquele país em guerra. O Conselho de Segurança das Nações Unidas manifestou profunda preocupação com a contínua deterioração das condições de segurança e a situação humanitária nos países do Sayal e da Bacia do Lago Chad. Mais de 400 pessoas morreram devido às fortes chuvas que atingiram várias localidades no Burundi desde outubro, disse o Diretor-Geral Adjunto dos Serviços de Proteção Civil. Os programas de apoio à integração de crianças usadas pelas Forças Armadas e Grupos Armados no Sudão do Sul poderão ser suspensos já em março, por falta de fundos para a sua continuação. Alerta Unicef Alerta Unicef Alerta Unicef Legenda Adriana Zanotto